Essa é a entrada da tubulação por onde desce o concreto que vai reforçar as estacas. E esse é o primeiro concreto que está sendo usado na obra. Para os reparos subaquáticos, mergulhadores especializados. E sob a ponte foram montadas estruturas para acesso às partes das estacas que ficam fora d'água. O concreto que vai ser usado na recuperação das estacas é de alta tecnologia, como explica o engenheiro Paulo Helene, autor do projeto. É um concreto desenvolvido com muita coesão, com aditivos especiais, com adições especiais, e que ele tem então uma coesão elevada para não se dissolver na água, mas ao mesmo tempo precisa ter uma tecnologia correta de ter uma forma bem confinada. É o que ocorre aqui, tem que ser colocado uma forma e dentro dessa forma nós vamos lançar sob água esse concreto numa condição, vamos dizer assim, de tecnologia segura. Demorou para as obras começarem. A ponte está interditada desde o final de novembro de 2019. A estrutura é a principal via de acesso à área continental de São Vicente, onde vivem 150 mil pessoas. Desde a interdição, a rotina tem sido a caminhada de 600 metros. Para aliviar, a Prefeitura disponibilizou as carrocelas e os carrinhos de golfe para idosos, grávidas e pessoas com deficiência. Para resolver o problema, a administração buscou ajuda com o governo do Estado. Mas o socorro veio mesmo do governo federal, que liberou 58 milhões de reais para a reforma. Essa é a primeira fase da reforma da Ponte dos Barreiros. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em até 70 dias. Só depois disso é que vai ser feita uma nova avaliação que vai dizer se é possível ou não reabrir a ponte de forma parcial. A primeira etapa vai custar quase 6 milhões de reais. O engenheiro Paulo Helene explica que as obras vão se concentrar nas estacas que estão em estado crítico. São 52 estacas identificadas pelo IPT, confirmadas com nossa vistoria. E elas serão, então, as primeiras a serem reparadas. Além disso, em paralelo, durante o transcorrer do trabalho, vão ser consertadas, digamos, reparadas e reforçadas, uma longarina e três traversas, que são mais da parte de sustentação da ponte. Mas tudo isso precisa ser entendido como uma coisa muito emergencial. é para, vamos dizer assim, retirar o paciente, vamos fazer um paralelo, da UTI, levar ele para a enfermaria. Mas vai precisar de mais cuidado, que é a segunda fase do projeto.